Se você se atrever a andar de madrugada no bairro do Recife Antigo, pode se deparar com uma criatura terrível. Há quase um século, ela apavora os homens que se atrevem a caminhar sozinhos de madrugada, depois de uma boa noite de farra. E hoje, contaremos a lenda do Boca de Ouro. Espero que gostem! Bem-vindos ao nosso canal, Contato Sobrenatural. O Boca de Ouro é um ser misterioso, que traja as vestes de um boêmio e esconde uma mistura de zumbi e demônio. Gilberto Freire, no livro Assombrações do Recife Velho, conta que essa assombração não era exclusiva do Recife, tendo também sido registrada em outras cidades do Brasil. É uma assombração, cujas primeiras aparições datam do início do século XX. Na hora morta, o Boca de Ouro é visto de longe, caminhando lentamente e fumando um cigarro. Veste sempre um paletó branco, sapatos bem engraxados e usa um chapéu tipo Panamá. Uma figura que lembra o Zapilintra, uma entidade cultuada pela Umbanda. Ele aborda os caminhantes solitários, que vagam pelas ruas desertas e sempre pede fogo para os desavisados. Gente que saiu de uma festa ou de algum barzinho da moda no bairro Recife Antigo. Tendo ou não o fósforo ou isqueiro para oferecer, a vítima toma um susto tremendo, quando percebe que o boêmio misterioso tem a cara carcomida de um cadáver apodrecido e exala um cheiro fortíssimo de enxofre. Quando a pessoa sai correndo, o zumbi solta uma gargalhada tenebrosa e exibe sua boca cheia de dentes de ouro. E não adianta fugir. Quando a vítima chega às carreiras na próxima esquina ou encruzilhada, o Boca de Ouro está lá, soltando outra risada medonha. E este pesadelo se repete esquina após esquina, ao longo de toda a rota de fuga, até que o coitado caia desfalecido pelo pânico ou pela exaustão. Na manhã seguinte, ele é encontrado desmaiado na calçada, socorrido pelos passantes. Conta como foi insólito o seu encontro, com o Boca de Ouro. Claro, que ninguém acredita, e o sujeito é avaliado como um pinguço, ou até mesmo como um doido. Ao que parece, o Boca de Ouro prefere atormentar homens que buscam aventuras, ou simplesmente estão perdidos na noite. Nunca é visto por um grupo de amigos, ou por um casal que caminha pelas ruas num passeio noturno. Talvez, ele seja a alma penada de um malandro, que cometeu todos os pecados da boemia, namorou diversas mulheres, apostou todo o dinheiro em jogos de azar, e bebeu muito além da conta. Ou talvez, seja a encarnação de um espírito maligno, que tanto fascina com seu figurino impecável e seus dentes de ouro, quanto provoca a repulsa com sua face pútrida de um defunto e sepultado. E espero que tenham gostado demais desse vídeo, e se você gostou, compartilhe nosso vídeo com seus amigos, isso ajuda muito no crescimento do canal. E se ainda não é um sobrenatural, inscreva-se, e não perca os nossos próximos vídeos. Um muito obrigado, a todos vocês que nos acompanham, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho